E Mega Man mais joga Ai 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 Fala mais joga Fala mais joga Aqui no mais joga Fala aí gente Aqui no mais joga Qual será o assunto de hoje? Primeiramente estamos aqui Eu, Vigia, Linker e Adora Coroca Que foi essa que berrou gentilmente E temos um convidado especial CCM437 Por favor, apresente Pessoal, eu sou o CCM437 Que não hablas espanhol Ok E o disco E eles estão jogando Mega Man 8-bit deathmatch E eu estou olhando porque eu sou um cara sádico Eu gosto de ver os outros sofrerem Onde o vídeo está explosando Eu não sei Adora o saco do Napal O momento de jogar uma granada Na pau-bomb A música que eu gosto do Mega Man 5 Está aqui do Napalman Ai Mas cara Estágio do Wave Man Para mim é um saco do caramba Estágio do Wave Man Aqueles golfinhos satânicos Caraca Está aí um assunto interessante Qual foi o primeiro Mega Man de vocês? O meu? Mega Man O7 Mega Man 2 Pois a série clássica é o 2 Eu peguei aquela época Que tinha do Playstation Rock Man 2 Eu peguei o meu primeiro Foi o Mega Man 7 Por isso que inclusive o meu favorito Eu estou dando turminha do Gadozinho Foi o Mega Man 7 Ah é O Gadozinho também Fazendo o Mega Man 7 E mano eu tenho uma raiva Sai daqui Eu acho que o meu primeiro Mega Man foi o X Cara Eu tenho uma raiva com o Mega Man 7 Por causa que O chefe não Eu nunca consegui zerar Eu nunca consegui zerar o Mega Man 7 Aquele movimento que ele faz no final Cara é um inferno Aquele movimento Hum Opa já vi que alguém morreu Foi isso? Como assim CCM Que movimento Ah eu não sou querendo ser muito spoiler não Ah deixa pra lá Eu vou spoiler Eu vou spoiler mesmo O Gadozinho não tem nem Mas que baita falta de ética menino Tipo Dane esse Gadozinho Eu vou spoilerar seu projeto mesmo Dane Chefe não é o Doutor Willy E o beijo Agora é aquela hora que a gente põe aquele Aquele esquilinho assim Momento dramático Daí faz um vídeo Chefe não é o Doutor Willy Não me diga Não e daí o Vigia vai fazer aquela coisa lá de skip Pra uma parte do vídeo Que a gente não vai estar falando do jogo Pra não espoliar ninguém Pronto Não Ah lógico Vai que a pessoa descobre que é o Doutor Willy Chefe do Mega Man Não não pode Não vai que a pessoa está pensando que é o Pronto Com mim que é o chefe Sempre chatei uma pessoa Spoiler Escuta O que que impede você de encontrar o Ganon Como o último chefe do Mega Man? Exatamente Que eles não vão enfrentar o mesmo chefe Como assim? Não Mas ó Ó Eu tenho um amigo que é o Hawking Gamer Um cara Gente fina do caramba E sabe Eu peguei A gente estava conversando lá um dia desses Que Aquele dia que aconteceu Nós estávamos conversando E alguém Spoileou O final do Mega Man Unlimited Pra ele Que foi o Túlio Ele contou o final daquele jogo Pra ele Ele não sabia de nada Ele ficou Muito Santo da vida Com o Túlio Vamos voltar? Ou se você Sai daqui Ou de volta Já estamos aqui Ai caramba Olha eu não estou vendo nada Mas pelo visto A coroca está muito tensa Porque ela não está falando E ela só dá Não Porque eu odeio esse jogo Hello darkness my old friend A coisa está uma treta Alada com o Euliker E aqui só Tentando nos Pegar no damage Aqui Você sabe que por acaso É um mito dos Mega Man Ele adora ficar Pegando Mega Man De 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 Esse cara A gente não precisa fazer De Mega Man 3 Mas sai Eu tenho que dar de cara Com ele Você já jogou o Mega Man 9? Ah já Meu Deus do céu A Kill La é coisa do capta É que você aqui Está fazendo Tá jogando o Mega Man 9 Caramba Nossa Não Eu não consigo jogar A Kill La A Kill La Meu nível de gameplay Já é baixo Eu vou jogar um negócio Daquele Eu tenho vontade De me ir na parede É sabia Os primeiros A Kill La o que eu acho mais chato de todos é o 3 de dificuldade, porque os chefes são, você sabe, jogar na Buster normal e não ter tiro carregado e nada, é muito chato do caramba, porque aí você não termina e, ah, muito trabalho no chefe, ai, ah, trabalho pra caramba, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, eu estou passando na rua, perfeito, que coisa linda, vem, 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 ai, socorro, ai, merda, eu caí no buraco, podia bem ser um caminhão do gás, cara, você é excelente com os caminhões do gás, é, vem aqui, eu vou chutar seus traseiros, coroca, você está viva, eu não, acabei de morrer, acabei de chutar ela, ela está, ela está, ela está muito concentrada, e eu encontrei ele de novo, oi, tchau, tchau, ok, tem só mais algum assunto pra falar, porque eu não quero ficar te falando só, isso, ai, vamos nessa, poxa, deixa eu sair, mano, vamos falar o seguinte, o que vocês estão jogando, não necessariamente que vocês estão gravando, o que vocês estão jogando, fazendo de série, eu estou terminando o Banjo de Kazooie, finalmente do caramba, e fazendo o Demon 3, mas o que você está jogando, não necessariamente gravando, vejamos, terminei a última vez do Last Tinker, no Steam, e, ah, eu vi, e aí, gostou? Gostei, né, cara, foi indicação da Sora Gamer, que foi lá do Hadouken de Fogo, né, a Evil Dead foi da hora, gostei, e eu vi esse jogo, na Steam, por que não jogar ele? Comprei ele, e achei ele muito bonito, gostei muito dele. Muito bom, eu estava querendo jogar o Undertale. Que, caramba, tá legal o jogo, tá legal o costume quest. Eu estava querendo jogar o famoso Undertale, que eu fiquei muito apaixonado por aquele jogo, por causa do Sr. O'Englande. E o Sword Lunge, que agora vai começar o Mega Man Maverick Hunter X. Ah, não, é o Power Up. Power Up, é, eu vi aquele Mega Manzinho Chibi lá, todo fofinho. Começou bem, caramba. Mega Man, Power Up! Eu acho que a Coroca está jogando agora Fortune Summoners, é isso? É, ela está jogando Fortune Summoners. Oh, ok. É o... esse aí, e o... Mônica no Castelo Dragão. Oh, mentira, é esse mesmo. Não, na Terra dos Monstros. Conversão com você, dá pra cá. Confusão mais jovem, porra. Ah, cara! Eu estou na dúvida, cara, do que jogar. Eu estava jogando Metal Gear Solid 3, mas eu dei uma parada. Ah, é tão bom esse jogo. É muito bom, é bom demais, cara. Coroca, Sama. E o outro, eu estou jogando Bioshock Infinity de novo. SAI! Eu só ouço os gritos, só. Ai, ai. Não, não. SAI! Eu queria jogar Bioshock. Você me persegue, você parece Kael, mano. Fazer o quê, cara? Fazer o quê? Deixa. Você não colocou os bots nessa semi? Não, aí é que eu não vivo com nada. Por quê? Porque eu sou o próprio bot. Você é um hacker, isso sim. Não, fazer o quê? Fazer todos os lugares o tempo todo. Mas, Vigia, por que você parou de jogar? É pura sorte. Vigia! Oi, oi, perdão, gente. Não vi. Por que você parou de jogar? Então, é porque eu comecei a fazer modder, aí ao mesmo tempo pegou, entrou Demon's Crash e Castlevania 2. Foram três séries juntas, ficou meio pesado. Eu não consegui fazer o... jogar por mim mesmo. Aliás, parabéns, Vigia, por gerar modder. Meu Deus do céu! É, valeu, valeu. Você é um campeão por ter terminado aquela bendita montanha e toy. Meu Deus! Aquilo foi fora, cara. Cara, o Potter é muito da hora. Eu vi o Tchuga fazer o modder 3. Bem da hora. O 3 também é bem louquinho. Assim, tipo, o 3 não tem o Gai-Gas, né? Mas tem um pouco, que é quase no tema vibe. É, e ele tá num esquema muito sinistro. Agora, o pessoal falou, nossa, o Gai-Gas tá sinistro. Eu acho que no Earthbound, ele tá muito mais sinistro do que no... Nossa! Ô, Cittai! Você não viu o projeto do... Do Chapola? Então, é que eu falei, eu quero primeiro zerar, pra depois começar a ver. É que eu já vi foto dele, e é um negócio assustador. Então, tipo... É engraçado que, tipo assim, tanto no Modern 1, quanto no Modern 2. Aí, você chega lá, você não pode entender o verdadeiro ataque do Gai-Gas. Sim, sim. Cripe pasta ele. O que seria isso? Tipo, eu não consigo entender o ataque dele? Eita! Pega! O que seria não entender o ataque? Pois é, e é engraçado, porque ele é um... Tem todo aquele esquema sinistro, mas ao mesmo tempo ele é um monstro cheio de afetos, né? Porque se você for analisar, ele desiste da luta. Porque ele relaciona memórias de muito carinho com a pessoa que cuidava dele. Maria. Foda, né, cara? Sim, tipo, imagina. Tipo, ele tava muito pé da vida, mesmo por causa da Maria, né? Nem por causa da raça dele e tudo mais. É, e... Ele até que, de certa forma, eu vejo se redimir que ele fala de levar o Ninten com ele, né? Sim, porque ele considera, tipo... Ele considera... O Ninten é o considerado dele, já que... C-Cleaner, sai da frente, por favor. C-Cleaner atrapalhando nossas vidas como C-Cleaner. Não estraga esse momento épico. De novo? Caramba, eu viro pro outro lado e depois eu morro do caramba. Eu odeio essa fase, mas troca essa fase. Não, ninguém vai ganhar esse negócio aqui. Vem, senhor Positone. Ninguém ganha essa fase, velho. Ninguém ganha. Lógico. Nem Joe, nem Joe. Fazendo Perfect Run. Pronto. Coloca essa. Aê. Menos chata. Agora eu fiquei curioso. Depois eu vou baixar esse jogo. Tamo no Snake Man. Não, a gente tava numa fase que simplesmente não dá pra matar. É o Wave Man. Maldito Wave Man. Eu tava falando com o Owen. A gente ainda vai fazer um Fala Mais Joga com o Riverhide, cara. Ô, louco. Não, vocês tem que fazer com o Battle Toads. Isso sim, na próxima. Me perdoem por ser meio noob. Qual jogo seria esse? Riverhide? Battle Toads? Não. O Riverhide é um jogo de Atari clássico que você pilota um avião e você tem que... É um shooter vertical. Ah, sim. Tem dois jogos assim, três jogos bem clássicos do Atari. O Riverhide, o Hero e o Pitfall, né? Do Atari eu só tive Super... Só Pitfall, só. Infelizmente. É o único cartucho que eu tive, só. E o Pitfall é um dos pouquíssimos jogos que tem um final, né? Ah. Eu nunca sei daquele jogo, mas é da hora. É interessante, cara. Mas a gente acha que o melhor do Atari é o Hero. A história minha, cara, com o Atari, é que foi o seguinte. Nem é meu, é do casamento dos meus pais. Ó, eles ganharam bem lá no casamento. Ô, louco. Você ficou correndo atrás de mim e ele ficou foi lá na tua bundinha. Porque você não me deixou em paz. Cuidado, gente. Com amizade nessa parte, hein. Hummm. Os caras já estão fazendo o meme do Gbirge, cara. Enfim, mano. Eu já estou usando o Gbirge, espero que ele não me dê copyrights por isso. Cara, gente boa. Não, daí aparece o Gbirge lá no meu vídeo e me dá um strike no meu canal, porque eu usei o homens. Ele vai falar assim, ele vai falar assim, ó. Posso tirar o strike, mas você vai ter que fazer um favorzinho pra mim. Boa amizade. Boa amizade. Que favor, hein. Só espero que não seja aí na casa dele. É muito longe daqui, cara. Eu sou de São Paulo e sei lá, o Gbirge de onde? Lá da Bahia? Ele é das terras do tio Gadoso, hein. Ah, então é muito longe, cara. Eu ia gastar uma grana abessa aí. Olha que eu nem estou trabalhando ainda. Ah, então o problema é o serviço. É. O problema, quer dizer, o problema é o dinheiro. Fazer o quê, cara? O favor não tem problema. Você viu? Você viu? Olha, dependendo do favor que você vai fazer, você até pode ganhar por isso, hein. Ah, então. Ele paga o dinheiro pra você. Fazer o quê? Não, eu tenho que me ajustar no ano que vem. Caramba. Já que estou sem faculdade, essas coisas, eu tenho que mijar me ajustar já. Mijar me ajustar. Ajustar. E faculdade. Você vai fazer faculdade ano que vem? É isso, Semi? Não, não. Faculdade não, mas já vou ajudar minha mãe porque ela é advogada e etc. Ah, da hora, cara. Advogada de aposentados. Pronto. Aposenta quem quiser. Olha, eu vou deixar um cartão aí pros contatos, quem precisar, quem já estiver se aposentando, precisar de um advogado. É. Boa. Aposentado do INSS. A Nana tá terminando a faculdade, ou tá na metade da faculdade, não é, Nana? Ah, é, né, Nana? Você é escritora. Da hora. Eu sou escritora. E eu ainda acho que ela vai pegar e vai fazer mais uma faculdade depois. Deus me livre, eu não, eu, eu, eu nem tô indo pra faculdade. Eu sou mais escritora na faculdade. Parece que no que deu pra mim foi arts. Nossa! Eu quero dela jogar esse jogo. É por isso que eu falei que eu não queria jogar isso. Ô, gente, já tá dando tempo. Ai, já deu tempo. É, vamos parar por aqui. Muito obrigado aí a quem acompanhou. Peraí, peraí, peraí. Matei o Linker. Obrigado. É. Ai, eu ainda caio sozinho. Pra quem não conhece o ECM, o canal dele vai ficar aí na descrição. Vamos lá dar uma checada. Ver umas jogatinas saudáveis também. Ô, pra caramba, hein. E muitas delícias lá também, um pouquinho. Sacocadas. E, claro, verifique o canal de todo mundo aí. Beleza, meus amigos? Palavras de despedida, senhor Linker. Fala, vai jogar. Oi, gente, tchau. Falou, ia morrer de novo. Estou matando pelo Linker outra vez. Ai. Senhora Nana? Eu odeio esse jogo. Senhor CCM? Estou matando outra vez a Nana, mas... Está me perseguindo, sai. Que a força esteja com vocês, é o que a Mia iria dizer, se ela participar. É verdade, é verdade, é verdade. É, o Red mandou um oi. Out. Um oi, um falou, um... Grande vez. Valeu e falou! Valeu, gente, falou, tchau, tchau. Falou! Uma amizade nessa parte, hein? Hum! 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 Hum!